A Serra A Serra Oh Serra A Serra mesmo de longe eu posso falar Em qualquer lugar do mundo Minha Serra eu vou te exaltar Oh Serra Oh Serra Minha terra preferida Onde está minha raiz? Você está vivo de perto e a minha família Oh Serra Oh Serra A Serra mesmo de longe eu posso falar Em qualquer lugar do mundo Minha Serra eu vou te exaltar A Serra pra sempre será a minha casa Me escutando eu posso falar Sou nascido e criado na minha favela Pois sou filho dela e vou me declarar Joguei muita bola no rola de hoje Joguei muito samba na minha até o rei O toque foi mais que o samba do quinto Pois peço respeito porque eu sou de lá Sou do samba, sou do povo, sou da bola, sou da madrugada Eu sou do funk, sou do rap, sou do pagode, sou da madrugada Nunca pensar na igrejinha, no arara e na caixa d'água Na sacramento do PC, na favela e lá na baixada O Serra Minha terra preferida Onde está minha raiz Sendo amigo de fé E a minha família O Serra O Serra Mesmo de longe eu posso falar Em qualquer lugar do mundo Minha Serra eu vou te exaltar O Serra O Serra Minha terra preferida Onde está minha raiz Sendo amigo de fé E a minha família Minha Serra O Serra Mesmo de longe eu posso falar Em qualquer lugar do mundo Minha Serra eu vou te exaltar Em qualquer lugar do mundo Minha Serra eu vou te exaltar Em qualquer lugar do mundo Minha Serra eu vou te exaltar É o melhor lugar do mundo no Mais Belo Horizonte Favela, favela e qualquer lugar Valeu minha comunidade Minha Serra eu vou te exaltar 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 Minha Serra eu vou te exaltar